Hoje nós vamos fazer o primeiro esconde-esconde com disfarce no Blocksurts Então já deixe aquele gostei, se inscreva no canal e vamos mandar um abraço Tá, vamos girar a roleta aqui pra descobrir quem vai ser o primeiro caçador e vai ser o Khan Tá bom, o Khan já tá ali preparado, eu e o Spock, o Teré, botamos aqui já com as frutas aqui certinho E vamos lá, 3, 2, 1 e vambora Khan, é 30 segundos pra você contar aí e a gente vai, tipo, começar a se esconder agora, mano Que bom, mano, fica contando aí o que aconteceu E preparei, cara, que eu vou escolher um lugar muito bom, mano Ó, lembrando, o primeiro que for pego, mano, vai ter que ajudar o Khan na próxima, velho Tô escondidinho Você não quer me esconder aqui também, velho, mas tá difícil, tá difícil Ah, é difícil mesmo encaixar a fruta aqui Ó, tá, eu acho que eu consegui aqui encaixar a fruta bem e já pode sair, cara Você pode procurar já Você tem, ó, 5 minutos pra procurar a gente, mano Rodando o tempo Agora vocês estão ferrados, mano Mano, eu quero muito saber onde que ele tá, mano Porém que eu não posso mexer, senão a fruta se mexe também, mano Isso que é triste, mano Ih, mano Que ferro com o ferro e com o ferro será ferido Ficar muito ruim, mano Tô com medo de ir e andar, velho Já passou 30 segundos A gente pode translocar ou tem que ficar parado? A gente pode ir se quiser, amigo Só pode, tipo, sei lá, tipo, achar o Khan, pera Bom, você pode tentar, né, mas... Não, porque ele tem vida, né, a gente não O Khan tá invisível também Desaproxima a câmera Desaproxima a câmera que você tem uma visão mais... Boa calma, eu tô vendo ele Nossa, ele tá muito quente Ixi, como assim, mano? Ixi, ixi Fofão? Ele tá perto Pô, tô enlouquei aqui agora, hein? Deslocação terminada Jovem Jedi É, vai brincando A versão Block Switch era tá top, velho Só que... Tá, ó, mano, detalhe, tá? Já se passaram aqui um minuto e meio Desde que o Khan começou Ele até agora não encontrou ninguém Se ele encontrar alguém A pessoa vai ter que ajudar ele a procurar, mano É, eu nem toquei isso não, mano O legal, velho É que o Khan, mano Eu vi ele uma vez até agora, mano Eu tava dando até o hack da observação Porque eu tô me escondendo Mas eu vou parar de usar Porque depois eu vou saber onde todo mundo tá, né? É melhor a gente parar também O Khan, ó O Khan tá atrás do pô, tereba, pereba Eu nem sei mais onde que ele tá, mano Eu tô atrás de qualquer um, Spock Se eu achar você, você vai ser pego Para com isso, mano Você já passou por mim faz tempo Já? Só vou... Eu posso confirmar aqui já, meu? Posso confirmar aqui já? Faz tempo Ô, Fih Volta, rebobina muito Tá atirando aí, viu, Khan? Tá atirando essa rocket aí, velho Ixi Ixi, hein? Eu tô vendo o Khan pular naquela montanha ali, ó Ih, atirando na rocket, na montanha Atirando na outra Atirando na outra rocket agora Ó, já se passaram agora Dois minutos e meio, mano Faz dois minutos e meio aí pra você, cara Metade do tempo já foi embora Meu Deus, mano Onde que eu vou achar essa rocket? Mano E tá ficando de noite, cara Mas difícil Pox, 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 pox Que a lua atravessa cheia Eu peguei o Tereba Ele me achou, mano Pox, você me viu o Tereba? Não Ele viu o Rocket fantasma, mano Putz, mano Pox, Pox, pula pra eu ver O Tereba é sacana, tá? Viu? Não, você trocou de lugar, mano Não, tô igual Tá no meu lugar? Tô Deixa eu ver rápido Tá, tá Eu já sei onde você tá A gente tá perto, porque a gente tá perto O Tereba é sacana, tá? Vem que? Tava com a bruta bugada Eu peguei ele, né? E ele tava usando a rocket Só que ele tá usando a ghost também, mano É, mano É que aconteceu os negócios aí, entendeu? Ele morreu e virou a ghost, mano Ah, não Tereba, eu sabia que eu tava querendo procurar, mano Não, não Tô ajudando Tô ajudando Tô ajudando Ah, tá, 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 tá Ó Tão agora, mais um minuto e meio E o Tereba vai ser o procurador na próxima já, mano Tereba, vamos achar ele, Tereba Não vai achar não, menino Não vai achar, não vai Deu te achar, pox, cão Ó, ó Um minuto e meio, pox Eita, mas eu vou sobrevivendo Tereba, eu vou translocar É o que tu ia achar, né? Ou pra deixar mais interessante aqui, velho No final do vídeo, quem ganhar mais rodadas, ganha mil robôs Eita Se você for o procurador, tipo, o que agora? Se ele achar todo mundo, é um ponto pra ele Tereba, vamos ganhar esse ponto, mano Tô tentando, mano, mas tá difícil, não é? Mano, o complicado é que essa fruta, ela faz um fogo embaixo Ó, tá, tá Mano, não faço ideia Não faço ideia, mano Eu não tô mais olhando aqui Eu posso, eu posso falar que eu tô apelativo Trinta segundos, Spock, trinta segundos Eu acho que eu vi alguma coisa aqui, mano Meu Deus do céu Vinte? Meu Deus, 20 segundos Quinze Meu Deus, Spock, tá quase Corri, corri Corri, tô correndo Tô correndo Tô correndo Tô correndo Acabou, acabou, acabou Ah, eu tô roubando a Rocket aqui, mano Errou Caraca Tá bom, primeira rodada Eu e o Spock ganhamos um bom Próxima rodada Tereba procura Câncer, Spock, clarejo também Vamos agora pra próxima rodada É, Tereba, boa sorte Tá bom, segunda rodada Três, dois, um E pode ir já Vamos esconder Tereba, trinta segundos Pra você começar aí a procurar a gente, mano Mano, eu sou muito ruim nessas coisas, véi Eu tenho uma tática pra você E se eu não achar ninguém, mano Se eu não achar ninguém, é bárbaro É bárbaro Nossa, que tática boa Eu já cheguei Tá bom, meu Deus, calma Eu achei que eu tinha achado Tereba, mas nem era Tereba Nossa Já pode ir, Tereba Pode ir, pode ir Não, beleza Eu tenho lugar aqui Eu acho que é bom, mano Sai, sai Tá, ó Cinco minutos, hein Tereba Cinco minutinho aí Vamos lá Estratégia Tereba ali na ponte Tranquilão É, tá olhando aqui no caminho dele Tô analisando se não tem nada esquisito nenhum Aí embaixo de uma árvore gigante Tirando o Night Rockets Aquele jeitão, ele é ó A culpa spawnou Vô pra lá 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 Olha isso aqui Ó, Tereba aí Amando com barco Todo, todo Tem uma espima Já se passaram aqui trinta segundos Quase um minuto já, hein, mano Como cês tão, Spock e Kahn? Mano, aqui é a rede de esconde Eu tô com disfarce, viu Eu tô ótimo Mano, eu tô muito bem Cara Eu tô num lugar aqui que eu tenho um exame boa da situação, mano Vai lhe lá Graalto então, véi Será que eu tô um graalto, mano? Ou será que eu tô blefando? Tá no chão agora Eu não é disso, mano Eu não é disso, cara Eu não sou disso? O Breno não é blefadeiro Eu não sou blefador? Não Eu não sou impostor da mão de Deus, então Eu sou a palavra verdade, eu nunca vi Cê não é jogador de poker Olha só, pior que eu, mano Pior que eu jogo, tá? Então ele é blefadeiro Sim, pior que eu jogo Cara, eu sou muito ruim Mano, eu não vou achar ninguém, mano Ah, não O Tereba que tá atrás da cidade ali O Tereba, o Tereba passou do meu lado agora há pouco Só que ele não me percebeu, mano O Tereba já passou do meu lado também uma hora já, hein? Claro, você é uma Rocket, mano Tem 30 Rockets aqui, véi 30 e pouco, meu amigo Tem quase 200 Rockets na rede A minha visão é muito boa O que que disseram fosse 30 Quando eu fui comprar essas Rockets todas? Ó, já te passaram 2 minutos Mano, se o Tereba não achar ninguém Ele vai ter que virar a roleta de novo, tá? Já te passaram o Tereba e o Tereba Mas vai roubando aí e rentar pra mim pra tu Mas que se o Tereba não achar ninguém agora Tipo, não ganhar achando todo mundo Ele não vai ganhar ponto E aí o Cão vai ter 1 ponto E o Spode vai ter 2 E o Tereba vai ter 0 Poxa, por que o Cão vai ter 1 ponto? Ele só deixou eu? É, você é 1, né? Não, 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 não Porque se você não achar ninguém É que o Cão vai estar vivo, né? Ele vai ter 1 É, ganha 1 Ah, ele não ganha ponto por achar? Não, ele ganha ponto se ele ganhar a rodada É, quem ganhar a rodada ganha 1 ponto Tô te entendendo Bota quanto tempo aí? Mano, já se passaram 2 minutos de meio, véi Ô, Tereba Ó, faço pra você Uh, achei uma, achei uma Ah, achei uma Tava meio esquisita ali, mano Tá, tá Na próxima, então eu vou procurar Mas vamos lá então agora, querido Vamos procurar a galera, véi Não, vamos, me ajuda aí Ajuda a nós Ó, gente, eu tô ajudando Aqui, eu vou te ativar o PDP, né? Pra poder ver todo mundo E vou rir para o NPC Tá, certo Ó, já se passaram aqui Basicamente 3 minutos, ô Tereba Tem uma coisa, 2? É isso, tudo isso? Tem mais 2 Não, tá passando devagar Cadê, ó, deixa eu ver aqui, ó Tá, pra cá Eu vi o Tereba tirando aqui no início da rodada Então imagino que aqui não vai ficar ninguém Eu tenho uma teoria onde o campo onde tá, mano Ahn? Eu acho que ele tá no lado Um, de as portas do mapa aí, véi Campo, eu acho que ele tá, mano Campo, eu acho que ele tá quietinho Na borda Não, 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 não Ele tá, ele tá, mano, ele tá tenso. Ele tá tenso, Fabinho. Eu vi, eu vi. Tem alguém aqui, tem alguém aqui, Tereba. Aonde? Aqui comigo. Ah, mano, isso é muito ruim. Aonde? Acabou esse tempo, hein? Não, tá com quatro minutos e meio ainda. Acabou, hein? Spoiler, eu faço mentira. Spoiler, eu faço mentira. Mano. Ok, calma. Acabou, hein? Acabou, hein? Acabou, hein? Não acabou, não? Não acabou, né, mano? Não, não acabou, não, mano. Já foram, ó, faltam 30 segundos. Eu vou no spoiler. Não, é um spoiler. Tá, olha, falta agora 30 segundos. Ô, 30 de novo? Não, porque eu tava quase 30, agora é 30. É o spoiler que eu vou ter que procurar, Diga. Não, acabou isso. Acabou, achei o cano. Vai, eu quero o VAR. 26 segundos, 26 segundos. Mano, tá, tem que passar o tempo rápido. O spoiler tá gostando de um bicho muito bom, mano. Tá, mano. É, ele não foi achado nenhuma vez, mano. É, mano, mira que tá, mano. Já passou, é o VAR. Cadê, não, falta 8 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. Pode ligar o hack da observação e olha na montanha mais alta. Ah, não, chega perto pra vocês verem. Chega perto. Olha isso, mano. Tá aqui, ó, exposta no topo da montanha. Mano, o Spock tá mandando um pouco de soco, mano. E eu, mano, eu tava vendo vocês o tempo todo. Só lá embaixo, só assim, ó. Só, só de olho. Nossa, mano. Tá, então é o seguinte, ó. Eu tô com um ponto. O Can tá com zero. O Tereba tá com zero. O Spock tá com dois pontos. E agora a gente vai pra terceira rodada. E vamos ver, Spock. O Spock tá ganhando aí, velho. Graças a Deus, né? Que droga, mano. Vamos ver aqui agora como é que vai ter esse negócio aí. Então, vamos agora pra terceira rodada. Mano, antes de começar a próxima rodada, eu spawnou uma fruta e eu fui pegar e era uma Shadow, velho. E eu fui na fruta e depois veio uma Light, mano. Maravilhoso. É forte, mano. Então, mano. Agora, deixar até agora deixado aqui. Vamos ver se essa foto vai me ajudar pra vocês, né? A Light aqui na rodada. Enfim. Vai, 3, 2, 1 e... Vambora. Começou aqui a contagem. 30 segundinhos aí que você se escondeu, né, rapaziada. Cara, eu aprendi com... Manifote, vou usar com inspiração, mano. Olha, essa foto é 10 segundos, hein? Calma aí. É isso, é esse relógio aí, mano. Não, tem mais 20 segundos, mano. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1... Pega pra procurar. 5 minutos eu faço de agora, velho. Vambora, velho. Eu tô num lugar muito difícil de você achar. Ui! Muito difícil de achar, velho? Muito, muito. Eu acho que é o melhor lugar que eu escondi até agora. Será que é? Ou, só dá uma conferida depois de vocês pra saber se vocês não estão com PVP off, né? Porque na última rodada eu vou tentar matar o que eu tava com PVP off. Não, não, eu tô te errado. Hã? Não, eu tava com PVP off mesmo. Ah, tá. Você? Tá, não. Eu tô com PVP off. Eu tô on. Eu tô on. Eu tô on também. Eu tô triste. Ah, então beleza. Eu tô on também. Tá, tá, que nada. Opa, NPCzinho aqui. NPC pode me matar. Tá, off. Mano, isso aqui é difícil, velho. É muito rápido. É, tá brincando. Relaxa aí, porque você pode ser o próximo. Quanto que foi cada rocket que você colocou no mapa aí? Trinta e sete robux cada robux. Meu Deus. Foi tipo, foi quase dez mil robux que eu consegui. Então, galera. Nossa, velho. Que terrível. Eu gostei. Tá, deixa eu ver aqui. Não tem nada pra cá. Deixa eu ver isso aqui. Não! Mano, ele vem muito rápido, mano. Parecendo um foguete, mano. Mano, eu tô procurando aqui todo ele, mano. Foi pego? Foi pego, foi pego. Nossa, melhor, mano. Melhor, mano. Eu já fui. Já tô aqui. Ó, tá. Já tamo aqui. Tipo, aqui é passar basicamente um minuto e meio. A gente agora tem que procurar aqui ele. Esse aqui vai ser difícil. É bem difícil procurar. Você que não procurou ainda, vai ver agora. Tô com a visão da águia. Tô com a visão da águia? Tô. Ok, vamos ver aqui, ó. Tá muito não, hein? Tá. Se ele falou isso é porque eu tô perto. Se ele falou isso é porque eu tô perto. Deixa eu colocar aqui o... Eu tava vendo que ele veio desativado. Se eu atirei certo... Ok, aqui não tem nada, aqui não tem nada. Tá? Lembrando, tá? Porque eu e o Spock, ó. Eu tô com um ponto. O Spock tá com dois pontos. O Kan tá com zero e o Tereba tá com zero. Se eu achar todo mundo que vai ser rodado aqui, eu ganho um ponto. E vai pra rodada de desempate entre eu e o Spock. Pra ver quem vai ganhar os mil Robux, né? Se eu vou guardar os mil Robux, eu vou ter que dar o Spock, né? Já penso. Mil Robux. Eu acho que o Tereba já ganha um ponto. Só que aí que tá o Spock. A próxima comandada. Você procura. Ai, meu pai do céu. Não, mas eu sou bom procurador. Não, eu sou não. Vamos ver, então acha o Kan o Tereba aí. Isso daqui é teste, isso daqui é teste. Vamos ver se é bom, meu. Já se passaram aqui, mano. Dois minutos de meio. Parece que é fácil, mano. Mas não é não, velho. Não, quem tá vendo aqui a tela de procurar gostar. O bagulho aqui é treto também. Não, é difícil, mano. Tá achando que é fácil. Vocês não tocam com ela pro gato na parede, não, né? Achei! Achei! Toma! Onde, 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 onde? Tava aqui, ó. Mas já levei, filho. Ah, tem hora de translocar. Tá bom. Ó, a Tereba agora. Falta agora. Esse daqui tá muito só, gente. Não, Tereba. Mano, falta agora, basicamente, é passar uns 3 minutos de meio. Tereba, 1 minuto e meio pra você aí, velho. Moleque, já translocuei já, mano. Translocou, nem sabia onde você tava, mas tudo bem. Pra eu ver aqui se não tem nada de comida aqui. Não tem nada, beleza. Beleza, tô vendo uma capivara. Tô vendo também um Breno de Jota. Ah, tá. Continuando essa missão. Eu tava do lado quando isso aconteceu. Cara, sabe como é dele? Eu parei aqui, eu tirei essa rocha, aí eu olhei pro lado e tinha um título. E eu só falei, toma. Achou? Ah, tá. Achou o que achou. 4 minutos. Ganhamos? 3 minutos de 40 segundos. No caso, eu ganhei um ponto. E a gente que procurou metade não ganha, não? Não. Não, é o time do procurador, mano. Que tristeza. Agora, enfim, né, mano? Agora, esporte. Eu tô com 2, você tá com 2, os outros dois estão com 0. Agora, rodada de 5,5 entre eu e você e você. E você começa procurando, tá pronto com esse desafio? Já aí, eu não posso armazenar essa lática. Ai! Se você conseguir vencer agora, é mil robux pra tu. Ai! Não, eu vou aumentar. Vou aumentar, porque já que você, tipo, vai ser procurador, se você vencer essa rodada agora, 5 mil robux. Ai! Já que o procurador é mais difícil. O procurou uma vez, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Então, vamos agora pra última rodada. Sim, patete, vamos lá. Usar a bunda. Última rodada, Spock, vamos lá. Vai, 3, 2, 1. Ih, começou o tomando. Tô vendo nada, tô vendo nada. Vamos ver, ó. 30 segundos aí pra vocês, Spock. Aqui, ó. Calma. O tomando do Spock é que ele pode ser um bom procurador, mano. Eu preciso saber muito dos condelijos. Sim, mano. Ele pode ser um bom procurador. Tem esse ponto, ele pode ser. Será que ele vai conseguir? Deixa eu que pá, a Blizzard aqui. Ó, tá, ó. Já se passaram aqui 25 segundos. 4, 3, 2, 1. Pode ir, Spock. Procurar. Pode ir, Spock. Mano, é tão no lugar impossível. Agora ele não vai mexer, mano. Ana, eu acho que eu tô no lugar que fome. Eu tô te vendo. Tô vendo alguém. Alguém, eu tô vendo. E o Spock não é alguém. Eu acho que você não tá me vendo, não, mano. Eu tô muito parado, mano. Nem me interleba, nem me interleba. Eu fugi, eu fugi, interleba. Nossa, o Tereba, ele quase pegou. Eu quero que eu tô no lugar que eu não tenho muita chance. Que isso, quem... Puxa, moleque. Tá, já se passaram, então, mano. 30 segundos de alguém já foi pego. Parabéns pelo recorde. Cara, é que eu esperava que ele vinha atrás de mim, mano. Cara, que recorde, mano. Para, foi relávio, viu. Ok, tá. Então, Tereba, eu e você agora, mano. Cara, e se eu te falar que eu tô te vendo? Você não tá me vendo porque eu tô muito parado, mano. Então, mano. Não acha que eu tô te vendo, mano. Tá, não precisa confundir as coisas, mano. Nem eu tô me vendo direito. Eu esqueci de ativar o Rupi, ó. Vou ativar a VCMV. Tá, não te vi. Mano, ias passaram 1 minuto e meio, velho. Ainda bem que ninguém viu, também. É, então, eu tinha esses problemas, mano. Cara, eu fiquei procurando pra saber o Rupi, mano. Não, eu e deixando o Rupi, cara. Tá, ó. Ias passaram, mano, 1 minuto e meio, mano. Eu tô com muito medo, mano. Isso aqui, porque tem muito tempo ainda. Tem dois procuradores, velho. Eu quero ajudar o Spock e ganhar os 5 mil Robux. Você não tem pena de mim, né, mano? Eu já gastei, tipo, quase 15 mil Robux. Só pra spawnar essas Rockets. Eu quero ver o Rupi Indra falar alguém que comprou mais Rockets que eu. O Spock e o Spock e os privados são de Gaúlian pra ser Robux. Aí, ó, tá vendo? Eu prefiro que o Pê não goste de Robux. Se não é pra mim, não é pra ninguém. Caraca, egoísta. Então, você é muito egoísta, Tereba. É. Tá bom. Mano, ó, já se passaram aqui dois minutos. Mano, tá difícil, mano. Vocês estão trajardando. Então, os caras estão com uma covardia, né, Spock? Não. Já aconteceu umas coisas bem épicas aqui, tá? Tenho certeza que eu já passei. Deixa eu não estar na minha tela. Mano, é que você não viu o que aconteceu comigo, velho. Aconteceu umas coisas bem, bem épicas. Foi! Ah, mano, mentira. Foi! Não, 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 Tereba. Não, não, Tereba. Ah, mano, foi mal. Cadê o Breno, Rijão? Cadê o Breno? Cadê o Breno? Ah, mano, faltou pouco tempo pra três procuradores contra mim. O único que não procurou tá achando todo mundo, velho. É o que eu falei, mano. Por ele não ter procurado, ele tem muitas estratégias, mano. Mano, já se passaram dois... Não, já passaram três minutos, velho. Três minutos já se passaram. Mano, mas o Breno tá invisível, tá? Eu acho. É óbvio, né, amigo? É óbvio que eu tenho invisível. Mano, ele tá... Ó, aparentemente... Entregada aquela pedra lá que tem um montão de rocket, galera? Ah, sei. Aparentemente não é nenhuma delas aqui, mano. Será que é? Será que não é? Eu posso sair daí agora que você sai daí. Eu tô aqui ainda? Então, eu posso sair daí. Eu posso entrar aí agora, né? Não, eu tenho que compensar, então. Só ficar à vontade, amigo. Não vejo problema. É que eu tenho que compensar, então. Três minutos de vez já se passaram, mano. Meu Deus, velho. Tô faltando um minuto e meio ali. Não, não é possível. Não é possível. Não, tá muito difícil, mano. Mano, faltando, tipo... Tá, faltando dez segundos eu vou sair correndo. Que pior que eu sou mal ruim de mira, velho. Ah, você tem três pessoas pra te ajudar. Mano do céu. Mano do céu. Já aconteceu umas coisas bem épicas de hoje, já, mano. Já aconteceu umas coisas bem, bem da hora aqui, velho. Mano do céu, velho. Mano do céu, velho. Tá, ó. Já se passaram, então. Deixa eu ver aqui que eu tô fazendo a conta. Já se passaram quatro minutos, mano. Cara, aí tem um minuto, ó. Sim. No caso, eu tenho três segundos, né? Quase pra mim. O tempo... O tempo que vocês estão aí já passou um tempo mesmo. Não é possível. A partir... Mano, eu acho que nenhuma aqui do... Nenhuma aqui do meio é ele, mano. A gente tem todas, mano. Não, calma. É, ele deve estar na borda, velho. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Falta agora 15 segundos. Não, não é possível, mano. Ele tá na bordinha. Será que ele tá no... Não, não tá lá em cima da montanha. Não é possível. 10 segundos. Começa a sair. Sai. Tô correndo, tô correndo, tô correndo. Cadê? Vai. 3, 2, 1... Tô vendo. Calma, calma, calma. Ah, não, mano. Eu perdi! Os três passaram do meu lado e atiraram no barril e viram atirar em mim. Ah, não, mano. Olha que eu ainda tava. Vem cá, cara. Eu atirei no barril, mano. Eu tava aqui, ó. Os três já atiraram no barril e foram embora. Eu tava atrás do barril. Tirei atirar no barril. Nossa, mano. Olha aqui, ó. Eu tava aqui atrás, ó. Mano, tudo certo. Nossa, mano. É, mano. Foi uma boa disputa, Spock. Você foi o melhor catador do vídeo. E o que foi o pior que o condenou do vídeo? Isso não é o que eu cair de calma.